Quero ver o Rio Grande crescer No campo, na cidade, na vontade de vencer Vem com Olívio governar Gaúcho que acredita vai de frente popular Quero ver o Rio Grande crescer No campo, na cidade, na vontade de vencer Vem com Olívio governar Gaúcho que acredita vai de frente popular Olívio é do povo, povo diz Essa força é da gente, ninguém pode nos tirar Olívio é do povo, povo quer Um governo de verdade, vem com a gente pra ganhar Olívio é do povo, povo diz Essa força é da gente, ninguém pode nos tirar Olívio é do povo, povo quer Um governo de verdade, vem com a gente pra ganhar Olívio, Olívio, Olívio O povo é a força pro Rio Grande melhorar Olívio, Olívio, Olívio O povo é a força pro Rio Grande melhorar Olívio, Olívio, Olívio Eu quero Olívio Pro Rio Grande melhorar Olívio!